Hoje o vídeo vai ser especialmente para você, para aquele com mim, aquela pessoa que está pensando em querer trabalhar em um bar, em um restaurante. Vou falar para você do nome boqueta. Você sabe o que é a boqueta? Não sabe ainda? Então fica no vídeo aqui comigo que eu vou falar para vocês, tá bom? Depois da vinheta eu conto para você o que é a boqueta. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Diego Métrico Consultor e você já sabe que aqui nesse canal eu sempre trago assuntos pertinentes ao nosso ramo de atuação no atendimentos em bares e restaurantes. Vocês sejam bem-vindos mais uma vez. Me chamo Diego Henrique, sou o Métrico Consultor de Restaurantes e o intuito do canal aqui é ajudar você a estar adquirindo novos conhecimentos para você ganhar um know-how muito grande dentro do restaurante que você trabalha para que você consiga galgar degraus e subir ativamente no restaurante aí, conseguindo sua tão sonhada promoção também em consequência disso e o seu sucesso também. Então, como eu estava falando para vocês sobre a boqueta, você que está começando hoje, talvez não conheça muitos nomes que vão aparecer dentro de um restaurante. A boqueta é uma delas. O nome soa até esquisito, mas a boqueta é a parte importante, importantíssima de bares e restaurantes, pois é por ela que os pratos e porções são marchados da cozinha para o salão. A boqueta, ela pode ser um buraco na parede ou até mesmo um balcão, onde vão ser finalizados os pratos e despachados para as mesas. É a boqueta, uma parte assim, uma área responsável por controlar a entrada de pedidos e saída de pratos. Essa entrada de pedidos é quando a gente está fazendo em comando a manual, o garçom raiz. O garçom raiz tira o pedido na mesa, chega até a boqueta, deixa o pedido ali, é essa a entrada e depois a saída. Mas hoje, como vivemos em uma área digital, a gente usa o nosso celular, a gente vai, tira o pedido aqui, comando a eletrônica, ah, um minhão, um ponto mais, manda para a cozinha, pronto, o pedido está lá. Chega lá, aí só vai para a boqueta do prato, vai ser finalizado e despachado para ir até a mesa. E para você que não é inscrito no canal Diego Mato Consultor, esse é o momento. Aperta o botãozinho inscrever-se, o sininho para receber as notificações dos meus vídeos que saem toda semana para vocês. Que o intuito aqui do canal é ajudar você, garçom, que está começando agora, ou para você que já é muito experiente, trazendo uma bagagem diferente, uma bagagem atualizada, para você estar aplicando no dia a dia, suas rotinas de trabalho dentro do bairro e restaurante. Para que é isso? Para você ser uma grande referência, para você que busca sair dessa parte de garçom, querer tornar um líder, tornar um método, tornar um gerente, esse canal aqui vai ajudar você a conquistar os seus objetivos. Basta me seguir aqui, basta se inscrever no canal e me segue em todas as redes sociais, onde eu estou presente, Diego Mato Consultor. Usa o arroba Diego Mato Consultor que você vai me encontrar nas redes sociais. Então, aqui o canal é para ajudar você a se tornar aquela referência, se tornar aquele destaque positivo da sua equipe, tá bom? Me segue lá. Vocês sabiam que a boqueta tem dois donos? Do lado de dentro, do lado da cozinha, temos o chefe de cozinha, como eu já mencionei no começo do vídeo. Ele vai e finaliza os pratos, dá o toque do chefe para mandar o prato diretamente para a cozinha. Como eu vou trazer um exemplo aqui de vivências minhas com restaurantes de hotelaria, temos o aboyer, quando não tem o chefe de cozinha para fazer essa finalização de prato ou despachar os pratos, tem o aboyer, que ele vai ser o responsável por estar pegando os pratos da cozinha, colocando na boqueta para ser despachados para as mesas, para o cliente. E do lado daqui de fora, do dono da cozinha, temos o chefe de fila. Já fiz uns vídeos aqui referentes ao chefe de fila, vou deixar aqui no card para vocês, que o chefe de fila, ele é o responsável por controlar a fila dos pratos, certo? Por isso o chefe de fila, ele vai ficar do lado de cada boqueta, ele vai pegar a comanda, vai conferir o pedido com o prato feito e vai conferir se o prato está padrão da casa, se o prato está padrão para poder ir para a mesa. Aí depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar o prato para o comim ou para o garçom estar levando esse prato diretamente para o nosso cliente na mesa. Como a gente pode perceber, cozinha é o coração do restaurante e o garçom vai ser as artérias, que vai levar os pratos para lá. Então a gente tem que trabalhar numa sintonia legal, é tirar pedido corretamente para mandar para a cozinha. Quando o prato chegar lá, o chefe vai finalizar, senão o chefe é o aboyê, vai finalizar esse prato e o chefe de fila vai conferir para mandar. Então essa é a boqueta, uma parte do restaurante de um bar que é importantíssima, que é por onde a magia vai acontecer. O prato é preparado na cozinha, coloca na boqueta, da boqueta vai para a mesa. Então é esse prato, essa obra de arte que vai chegar até o cliente, que ele vai degustar esse prato, ele vai saborear, ele vai comer, ele vai ter aquele momento dele especial com o prato. Então é importantíssimo que o garçom tire o pedido corretamente para que o prato saia impecável, que saia da cozinha para chegar na boqueta e da boqueta para a mesa. Então é importante ter esse equilíbrio aí na hora de tirar o pedido, na hora de levar o prato, a gente está ligado se está tudo certinho, tudo comandado, tudo perfeito e se o prato está padrão da casa. O vídeo vai ficando por aqui. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui. Se tem dica de vídeo, deixa aqui nos comentários para mim também. Eu respondo todos com os coraçõezinhos e a gente faz um vídeo com temáticas diferentes. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, os links aqui de cursos e as minhas redes sociais e o meu e-mail estão aqui na descrição. Estamos aqui para ajudar. Qualquer coisa, me chamem, tá bom? Sucesso para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.